Música Morreu nesse domingo o adolescente de 17 anos espancado durante uma briga nas comemorações do carnaval em Ouro Preto, na região central do estado. O jovem estava internado na Santa Casa da cidade em estado grave desde a madrugada da última terça-feira, no dia do crime. O menor foi encontrado desmaiado pela polícia após sofrer uma parada cardíaca depois das agressões. Segundo a polícia, ele teria sido espancado por quatro pessoas após tentar defender a namorada, que estava sendo assediada. O corpo foi velado essa tarde de acordo com a polícia. Até o momento, ninguém foi preso. Um militar da aeronáutica, por pouco, não provocou uma tragédia no bairro Vila Primavera, aqui na capital. A suspeita é de que ele estivesse bêbado ao volante. Egson Martins Esta avenida estava bastante movimentada na hora do acidente. O militar da aeronáutica bateu em seis carros que estavam estacionados aqui e mais um ônibus. Logo em seguida, ele tentou fugir, ainda passando nesse sinal que estava vermelho. As vítimas foram atrás e o taxista, bastante revoltado, usando um pedaço de madeira, quebrou o parabrisa do carro do militar. Já na delegacia, seu Francisco, de 52 anos, resolveu falar com a nossa reportagem. Segundo ele, estava voltando para casa, quando viu a rua cheia. Ficou nervoso e acelerou. Estou arrependido, porque eu acho que eu não devia ter feito aquela confusão que eu fiz, né? Eu acho que eu podia ter até dado uma ré, sei lá, entrar de outra rua e tal. Mas acontece, né? Na hora, o repente vai, né? O veículo em que ele dirigia teve vários amassados nas laterais e uma das rodas chegou a quebrar. Nós cercamos ele, nós tentamos pegar ele, tentando fugir, tentando passar para o carro em cima da gente. Aí todo mundo começou a bater no carro, ele fugiu, peguei, infelizmente, um pedaço de pau e deu no vidro dele para ele parar. Aí o povo tirou ele do carro, tirou a chave. Aí na hora chegou a gepar. Segundo o militar, quando os policiais chegaram, o motorista já tinha sido rendido e teve que ser retirado do local. Parece mais que foi uma questão da embriaguez, possível embriaguez. Foi preso hoje o suspeito de integrar uma quadrilha de assaltos a bancos em Riachinho. De acordo com a polícia militar, com o homem foram apreendidas duas armas carregadas, além de uma bolsa com cerca de 65 mil reais e um colete à prova de balas. Outros dois homens que teriam ido ao local para resgatar os assaltantes também foram presos. As buscas na região continuam. E agora a importância da denúncia. A cada 45 minutos, um criminoso é preso com a ajuda da população aqui em Minas Gerais. As ligações do 181 diz que denúncia mais que dobraram em cinco anos. Apenas no ano passado foram recebidas mais de 90 mil denúncias, o dobro do registrado em 2008, primeiro ano completo de operação do sistema. Desde o lançamento do serviço, em 2007, já foram registradas 420 mil ligações. Com as denúncias, 74 mil pessoas foram presas. Além das prisões, o diz que denúncia levou à apreensão de 23 toneladas de drogas e mais de 10 milhões de reais, fruto de crimes como o tráfico de drogas e jogos de azar. A atitude dos deputados do PMDB atrasa o entendimento com o PT. Os detalhes com Carlos Lindenberg. A rebelião da bancada do PMDB na Câmara Federal, liderada pelo carioca Eduardo Cunha, praticamente paralisou as negociações que o partido via mantendo em Belo Horizonte com o PT para as eleições estaduais. Em consequência, o ex-ministro Fernando Pimentel resolveu não esperar e já começa a viajar no próximo fim de semana para o interior. Como os candidatos não podem fazer campanha aberta, o ministro, assim como o seu concorrente Pimenta da Veiga, vem fazendo reuniões fechadas, voltadas para a discussão das teses dos partidos. A rebelião da Câmara é por cargos e mais verbas, como sempre acontece em situações assim. Mas não chega a balançar as estruturas da aliança PT-PMDB que vem desde o início do governo Dilma. Em todo caso, não dá para desconhecer o desconforto da situação. A presidente Dilma, no entanto, resolveu encarar o enfrentamento com a bancada de deputados, restando a Fernando Pimentel aqui aguardar o desfecho do que acontece em Brasília, torcendo para que o ministro Toninho Andrade deixe o Ministério da Agricultura e retorne a Belo Horizonte para conduzir já em Minas os entendimentos que poderão colocá-lo como vice do pré-candidato Fernando Pimentel. Quem viver, verá. O interesse pela cultura japonesa atraiu 20 mil visitantes ao Expo Minas nesse fim de semana. Uma invasão da cultura japonesa tomou conta do Expo Minas. Artesanato, desenho e tecnologia tem de tudo no Festival do Japão. Não é à toa que os corredores ficaram lotados de pessoas de todas as idades. A tradicional cerimônia do chá chamou a atenção de curiosos. Teve até quem não resistiu e decidiu experimentar. Outros preferiram conhecer o iaido, arte marcial japonesa com mais de 500 anos de história. A modalidade atraiu olhares atentos. Esse iaido com espada verdadeira nasceu no século XIII ou XIV, na época da guerra no Japão. E aí lutaram bastante, morreram muitas pessoas de samurais. Até os mais novos decidiram tentar os primeiros golpes. Para os adolescentes, a febre é o cosplay. Tanto que teve até concurso para eleger a melhor fantasia. A música do Japão ditou o ritmo do festival. 20 mil visitantes devem passar pelo Festival do Japão, que é realizado em Belo Horizonte pelo terceiro ano consecutivo. O objetivo é divulgar a cultura do país oriental entre os mineiros. E a cada ano com atrações novas. Isso é o que garantem os organizadores. Este ano estamos inovando com a culinária e o Japão hoje, a culinária recebeu o título de patrimônio da humanidade. Então essa parte também aos poucos para mostrar o que é realmente a culinária japonesa. Doces típicos, um bolinho à base de polvo e até uma pizza japonesa surpreendem quem pensava que a culinária do país se resume a yakisoba e sushi. Muito bom, muito diferente. A gente gosta muito de comida japonesa, mas a gente está acostumado a comer só sushi, né? Aí é muito bom, a gente estava comentando isso agora. Muito diferente. Quem saiu de casa para conferir o festival, recomenda. Está muito legal, estou vindo com a criançada toda aí, tem mais um monte de menino junto. Está muito legal. Eu fiquei muito feliz de ter vindo, acho que foi um programão. Pela razão a gente precisa desse tipo de cultura que a gente pouco conhece, né? Nossa, eu estava amando. Muito. Valeu a pena ter vindo. Muito. Muito. E uma última notícia, a Polícia Civil finalizou o inquérito sobre o homicídio do casal Sandra Pompermayer Araújo, de 38 anos, e Jardel Alves Madeira, de 35 anos. Os dados definitivos do crime serão apresentados na próxima quarta-feira pela polícia. No dia 8 de janeiro deste ano, os corpos de Sandra e Jardel foram encontrados às margens da MGT 262. O homem e a mulher estavam com cabos de aço amarrados no pescoço, o que provavelmente causou as mortes por asfixia. Também foram encontrados lacres plásticos nos pulsos. A polícia informou que a motivação e as circunstâncias do crime serão apresentadas na coletiva de imprensa. O Jornal Bande Minas de hoje termina agora. Na sequência, o Jornal da Bande com mais notícias para você. Tenha uma excelente noite e até amanhã, sempre às 6h50 da noite. Então, até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri